Saiu agora dois rankings do Spotify, né? Então, eu sou o segundo brasileiro mais ouvido no planeta. Caralho! Sério? Não, calma. Isso aí... Calma, isso é forte. Não, não, escuta. É coerente, porque eu faço músicas internacionais. Então, o que brasileiros fazem músicas internacionais com... Tipo, tem vários, mas dá pra entender. Quem tá na minha frente é a Anitta e faz total sentido, tá ligado? Porque ela tá bem no latino e tal, então, beleza. Mas o que me impressiona é que, no Brasil, eu tô entre os dez mais ouvidos. O brasileiro mais ouvidos no Spotify, eu tô entre os dez. Sertanejo, parará, não sei o que, tem um DJ lá. É, você é louco. Entendeu? Tipo, isso é onde eu falo assim, caraca, como é que eu tô aqui? Entendeu? E é isso, pra mim, inclusive, que justifica o fato de ser o quinto do mundo. Porque, nos DJs, e se eu não tivesse essas músicas e tendo aceitação? Não faria sentido eu estar em quinto do mundo. As coisas têm que estar andando juntas, tá ligado? Não é só música e não é só imagem, entendeu? É uma construção completa. Então, uma coisa tem que estar apoiando... É um alicerce que sustenta a base, tá ligado? E, véi, como que, tipo, não sei. Não faço ideia e não vou entender como é que chegou lá dentro dos top 10. É muito surreal pra mim, tá ligado? Tipo, é uma viagem mesmo, assim, tá ligado? Ah, deve ser gratificante, né? É uma viagem, mano. Porque tá lá, Maria Mendonça, tá ligado? Gustavo Lima. Alok. Que é muito mais, entre aspas, canta em português, entendeu? Entendi. Fala, tipo, o que as pessoas querem ouvir, sabe? É mais acessível. É mais acessível. A música, a música eu não sei em português agora foi Cracolândia, tá ligado? Tipo, não é uma parada que, tipo, o que você tá ouvindo, filho? Cracolândia. Tipo, não, tá ligado? Entendeu? Tipo, até isso, e mais ficou número 1 porque o Ariel veio com uma verdade, o outro veio com uma verdade. Todo mundo veio com uma verdade e foi uma parada muito foda, entendeu? Pode ver.